Hoje é dia dos repórteres cinematográficos. Ora, ora, ora. Senhoras e senhores, a gente até fala aqui, mas as imagens chegam através deles. Nossos cumprimentos, nossa saudação calorosa. E um deles já gritou no corredor, se você não falar nominalmente, eu não tô nem aí pra ser mais. O cara é ingrato, né? Eu ia mandar genérico assim, Deus abençoe todos os repórteres cinematográficos do mundo. Aí ele falou, não, 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 não. Eu falo, do Brasil? Não, não, não. De Minas? Não, de Valadares? Não. Da TV Leve? Não. Fala o nome. Então, um abraço nominal. Atenção à chamada. Rodney Ferreira, ele aí, ó. Esse é monstrão. É o rei das imagens lá no Vale do Aço. Tentaram derrubar o segurinha mesmo aí, viu, Rodney? Esse é o Flávio Motta, esse é bonito, né? Eu acho esse cara ali. Eu acho ele lindo. Victor Cui. Victor Cui é modelo. Cadê o Victor Cui? Nosso sniper. Esse é modelo lá. Jogador caro, não olha para a foto, não, olha lá. Tem mais. Até ele, Lamonier Alves. Esse. Nessa época, você era forte, Lamonier? Olha que homem. Atenção a vocês, meninas. Não acha que ele é isso aqui, que ele não é não, tá? Ele é bem... Ele é bem judiado. E ele fez o peitoral assim, ó. Foi eu que tirei essa foto para ele. É. Hector Nascimento. Olha ele lá. É o Samurai. Samurai Hector Nascimento. José... É esse que falou que é para falar o nome. Esse... É, vou falar não, Jarão. Deixa quieto. José Luiz Ramos. Ele pediu para falar o nome dele. Dizendo... Nossa. É, ô Zé. Vou mandar um abraço como Zé Luiz Ramos e como José Luiz Ramos. Queria... Fala aqui. Fala que ama ele, Lamonier. Eu amo, Zé. É, vocês amam ele também, Jarão? É. Ô Hector Nascimento, José Luiz Ramos e o José Luiz Ramos. Oi, Zé. Uai. Aí eu beijei e foi... Aí eu beijei outro Zé. Aí eu beijei o Zé Honorato. Aí não. Aí eu beijei o outro Zé. Zé Honorato, conhecido antigamente no Carapino como Palito. Ponta direita de juventude. Aí jogou bola, fi. Alô, Zé. E tá faltando um. Cadê? Pelo amor de Deus. É o pai do País. Olha lá. É o Josué Pereira. Josué Pereira. Olha lá. Mas engraçado. Vocês escolheram foto só assim que estão numa forma bonita. Ele não é... Não, aqui ele até que ele é... Aquele é... Eu achei ele bonitinho aqui. Aqui. É. Agora o Cê Lamonê. Você ficou pra namorar, velho. Ó. Você é feio demais. Você produziu a foto antiga, tem uns 15 anos. Aí. Tá abraçado todos os repórteres cinematográficos da TV Leste, do Sistema Leste, de Minas, do Brasil, do mundo, do planeta. Vamos ao telespectador, que também é repórter cinematográfico, nas horas vagas. Reste, tira foto aqui, ó. Um abraço pro Valber também. Alô, Valber. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota. Aí, o Fortão aí. Grita, Fortão. Grita. Maromba. A minha mãe é sua fã número um. Cê tá brincando. Ela ali. Ah, vou mandar pra ela também, ó lá. É aqui, assim, ó. Aí, ó. Hoje minha mãe completa 74 anos. Manda um abraço pra ela. Ela mora no Jardim do Trevo. No Trevo, querido. Eu amo o Trevo. É a Lena Silva, do Barra Otinópolis. Um beijo pra ela. Um beijo pra Lena. Obrigado, Lena. A Lena e Chão, mãe dela, de beijo aí. Próxima. Sou o Felipe. Boa tarde, Nico. Sua nota é de proporções que ultrapassam a estratosfera. O que é isso, Jairão? O que é que significa esse negócio que ele falou, o Gabigol? Pesquisa pra mim, hein, Lamoniela? Hã? Uai, cadê os professores, hein? Professor Franco, professor Manoel Assad, professor André Montófio, professor Bob. Bí, você tem que traduzir isso aqui pra mim. Vamo lá, vamo tentar entender o que ele quer dizer isso aqui, Lamoniela. O boa tarde, Nico, deu pra entender, né? Boa tarde, vamo lá. Sua nota, ele tá dizendo, a minha nota. A minha nota. É de proporções. Proporção é quando, tipo assim, intensidade, né? Proporção lenta, rápida, proporção pouca, muita. E proporções que ultrapassam. Tcham, 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 tcham. Mas o que é estratosfera, Jairão? Estratosfera? Oh, é a segunda camada mais próxima da Terra, Lamoniela. Então, quer dizer, porque você tá me vendo andando no chão? Na verdade, eu tô andando no alto. Eu tô voando, Lamoniela. E isso sem paraglida, hein? Imagina se eu penduro o trem daquele nas minhas costas. Aí sim, esse moço é bom, Felipe. Ué, ô Felipe, manda mensagem todo dia. Alô, Rodrigo Alberto, leia isso. Alô, Dilma. Alô, Dilma, leia isso. Deve ser porque Deus está nesse... Aí, ó. Se é Deus, tá resolvido. Se não é Deus, Deus te abençoe e parabéns. Manda um abraço pros bravos bombeiros de GV, especialmente pro primeiro pelotão. Primeiro pelotão, alteração sob controle. Sentido? Alô, Silva, Fefeu. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha família, meu pai, Lauro, e minha filha, Louise. Louise. Adoramos seu programa, topzera. Ó. Hoje a audiência tá demais, hein? Ah, topzera. Nota o quê? Mil. Ó, Érica, sua audiência é topzera. Ó, o Valber. Oi, Nico, boa tarde, sou sua fã. Sério? Manda um abraço pra minha filha, Alana Vitória. Olha ela aí, ó. Nessa festança junina lá, ó. Seu programa é nota mil. É o melhor programa da hora do almoço. Ó. Sabia, Lamone, que nas outras emissoras tem uma TV de escuta? Pra ver o que que nós estamos falando? É, 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 é. Oi. É o melhor programa da hora do almoço. É o melhor programa da hora do almoço. É a audiência que tá falando. Briga não. Hoje tem dancinha, né? Tem. Tem dancinha? Não, hoje é negócio de horário político, rapaz. Que Deus te abençoe sempre pra sua vida, da sua família e da sua equipe, que são nota 10. Sou de Caratinga, Minas Gerais, bairro Santo Antônio. Priscila, um beijo na Lana Vitória. Ele...